Eu vou continuar. Nesse refeitório eu ponho a parte de água deles, ali é um ponto de trabalho que se serve com o acesso da cozinha ali. Inclusive esse refeitório muitas vezes, muitas vezes, foi usado pela equipe profissional também. Quando o time vai, por exemplo, viajar, às vezes tem uma rotina meio corrida de treinar e viajar no início da tarde. Pegar um voo, a gente almoça aqui, já almoço muitas vezes. Pré-temporada. Pré-temporada já foi usado.